Depois que morre, atropelado não sabe porquê, né? Não pode esperar 30 segundos, né? É muita burrice. Não pode esperar 30 segundos. Caralho, que buraco! Talvez dois. Tá lá piscando, tá lá gravando? É nóis na vida! Mas olha, tô desidratado. Ah, deixa eu descer da moto. Robinson, o senhor não... O senhor é famoso, o senhor passou na... Isso aí! Tá certo? Tá bom. Ó, obrigado. Perfeito! Olha, aprendeu muito bem! Você tá na mão? Obrigado a você! Que perigo! Só por Deus mesmo! Só por Deus eu azei, velho! Puta que pariu! Sunshine! Bágio! Pizzeria e focaceria! Que eu tô morrendo de fome, eu tô, velho! Quase 10 horas da noite! E o povo no celular, velho! E o povo no celular, velho! Vai fazer a bosta, vai! Essa é a bosta, velho! Eita on fome que não olenta data! O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri